Os alunos de Minas Gerais voltaram às aulas remotas ontem e o plano de estudo tutorado, o chamado PET número 7, já está disponível. Os conteúdos darão continuidade ao que os professores aplicaram em edições anteriores. A reportagem é de Josilei Silva. Depois do recesso de Natal e Ano Novo, alunos da rede estadual de ensino de Minas Gerais voltam às aulas hoje, nesta segunda-feira, ainda em modo remoto. As teleaulas do programa Se Liga na Educação já estão sobre conteúdos dos planos de estudos tutorados, o famoso PET, volume 7, informa a Secretaria de Estado de Educação. O material marca um novo ciclo do regime de estudo não presencial desenvolvido pelo órgão durante a pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria, as apostilas estão disponíveis de forma gratuita no site estudeemcasa.educacau.mg.gov.br ou podem ser acessadas também pelo aplicativo Conexão Escola, para os estudantes que não têm acesso aos meios virtuais. O PET é entregue impresso da mesma forma como ocorreu com todas as outras edições do material. A logística e a organização para entrega são feitas pelos diretores das escolas, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar, sempre respeitando a determinação da Secretaria de Estado da Saúde. O novo material dá sequência ao que já vinha sendo trabalhado pelos professores durante o ensino remoto nos volumes anteriores. Com a mesma dinâmica, as apostilas trazem conteúdos e atividades por ano de escolaridade e etapa de ensino, de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Referência de Minas Gerais. O programa Se Liga na Educação, que é uma das ferramentas complementares do Plano de Estudo Tutorado, o PET, é transmitido pela Rede Minas de segunda a sexta-feira, das sete e trinta às doze e trinta. Mais de uma hora, a sua exibição é dedicada ao momento do Tira Dúvidas, no qual os estudantes podem interagir e mandar perguntas para os professores que estão ao vivo no estúdio. Repórter Josilei Silva